Olá pessoal, estou aqui de volta para mostrar para vocês um vídeo de como fazer uma escadinha pódio com caixa de leite. Olha só gente, vocês vão precisar de 3, 4 caixas de leite, tá? Vocês colocam nessa posição assim, é uma escadinha pódio, tá? Uma escadinha diferente para doces, para você fazer na festa do seu filho, tá ok gente? Eu vou explicar para vocês, esse aqui vai ser do tema Mickey, tá? Então vamos lá passo a passo como eu vou decorar essa caixa aqui para vocês, tá ok? Vamos lá? Ó aqui, eu fiz a carinha do Mickey na folha de ofício e passei para o EVA, tá? Então ó, aqui eu coloquei o fundo, mas se vocês quiserem, vocês não focam, vai ao critério de vocês, tá? Vou começar. E aí Mais essa passinha também. E aí 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 É uma escadinha diferente de todas que vocês já viram, gente, aqui no YouTube. É uma escadinha diferenciada. Resolvi fazer para a festa do aniversário do meu filho. Espero que vocês gostem da ideia também e façam vocês aí em casa. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para os detalhes finais. Vamos colar a cara do Mickey, tá? Colar a cara do Mickey aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colar aqui. Vamos lá. E do outro lado a mesma coisa, gente. Vamos lá. Vamos lá. E está pronto, gente. A nossa escadinha pódio para doces tem uma Mickey. Tá ok? Olha só como fica linda, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.